Hoje Vou Ficar Hoje Vou Ficar Hoje Vou Ficar Ir na estrada Lágrimas vão rolar Dos olhos meus E olhando a paisagem Em mim vai pensando Gotinhas molhando O rostinho seu Quando o ônibus Sumir na estrada Lágrimas vão rolar Dos olhos meus E olhando a paisagem Em mim vai pensando Gotinhas molhando O rostinho seu 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 O rostinho nasceu Que me mata de felicidade Que me mata de tanta saudade Quando estou longe de ti Você Que me mata de tanto prazer Quando posso ter você Aqui bem perto de mim Ah, com você eu sei viver Ah, como é bom amar você Ah, só você me dá prazer Ah, como é bom amar você Eu sei Que a distância nos sufoca Nos maltrata e nos provoca Uma vontade de se ver E eu sei Que se eu pudesse eu estaria Ao seu lado ele diria Olha, eu amo você Ah, com você eu sei viver Ah, como é bom amar você Ah, só você me dá prazer Ah, como é bom amar você 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 Eu sei Foi o amor que fez você me amar Eu sei Que esse amor vai fazer você voltar Espero Que a saudade vá bater no coração E quando Ela bater Vai sentir que estou te amando E agora Estou sozinho reclamando sua ausência Na esperança dos bons ventos te soprar Lembrar de mim e saber que ainda existo E agora Estou sozinho reclamando sua ausência Na esperança dos bons tempos te tocar Lembrar de mim E saber que ainda existo Eu sei Foi o amor que fez você me amar Eu sei Que esse amor E agora E agora Estou sozinho reclamando sua ausência E agora Na esperança dos bons tempos te tocar Lembrar de mim Mãe, a culpa é toda minha 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 Sempre quando vai dormir Sempre quando vai dormir Pede a Deus em oração Mãe, a culpa é toda minha Mãe, a culpa é toda minha E agora Eu te amo tanto, um dia eu vou lhe dar muito orgulho e pôr fim no seu pranto. Eu te amo tanto, um dia eu vou lhe dar muito orgulho e pôr fim no seu pranto. E ainda, quando não podia, falava, espera meu filho, o que eu pedia chorando, amor de mãe, você me dava sorrindo. Só pra não te ver chorar, fazia até o impossível. Mãe, eu não posso dizer que a educação não tive em casa. Mãe, eu não posso dizer que a educação não tive em casa. Mãe, eu não posso dizer que a educação não tive em casa. Mãe, eu não posso dizer que a educação não tive em casa. Eu te amo tanto, um dia eu vou lhe dar muito orgulho e pôr fim no seu pranto. Mãe querida, eu te amo tanto, um dia eu vou lhe dar muito orgulho e pôr fim no seu pranto. Mãe querida, eu vou lhe dar muito orgulho e pôr fim no seu pranto. E não pôr que a sua mãe nunca pelas suas falhas, porque ela te deu do melhor. Ela fez o melhor dela pra te ver eles. Ela fez coisas que não estavam ao alcance dela, mas por amor de mãe, ela fez por você. Essa mulher brinca com os meus sentimentos, ela não sabe que eu estou apaixonado. Se ela soubesse o quanto eu amo, ficaria do meu lado. Eu penso nela e insisto em pensar, meus pensamentos vai longe de buscar. Mas você, você promove com minha dor, eu começo a chorar. Um dia você vai me procurar, vai ser tarde demais. Eu te dei meu amor, você desprezou, levou a minha paz. Mesmo assim, vou te amando sem gostar de mim. Quem sabe um dia, Deus, olhos lindos, olhem pra mim. Esta mulher brinca com os meus sentimentos, ela não sabe que eu estou apaixonado. Se ela soubesse o quanto eu amo, ficaria do meu lado. Eu penso nela e insisto em pensar, meus pensamentos vai longe de buscar. Mas você não se promove com minha dor, eu começo a chorar. Um dia você vai me procurar, vai ser tarde demais. Eu te dei meu amor, você desprezou, levou a minha paz. Mesmo assim, vou te amando sem gostar de mim. Quem sabe um dia, Deus, olhos lindos, olhem pra mim. Segura, Rony, era o santo. Su-se-se-se. Su-se-se. Su-se. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti